Estou chegando no Riacho do Arrozinho e no Brejo de Jaimão. Podemos observar já os paredões e aqui a nossa vegetação serrana. O pé de chique-chique, que no passado serviu para fazer ripas para casa. Ali do lado está um pé de rama de bezerro, aqui jatobá, mais jatobá ali na frente. Então são muitas plantas que existem aqui na nossa região serrana de Hidrolândia, o Ibaí Bahia. E, por falar nisso, eu trouxe aqui um catingueiro, um cidadão que só tem de pequeno a estatura. Mas nessa cabeça tem muito conhecimento, tem muita inteligência. É o meu amigo Edésio de Termício. O Edésio... Francaçoula. Que veio da Serra do Gentil do Ouro, que Hidrolândia, a nossa vila, é uma extensão do Gentil do Ouro. Seu Edésio, o senhor é um homem de 72 anos, de muito conhecimento, porque já andou muito no mato. Já. Essa planta aqui... Que planta é essa, senhor Edésio? Essa planta aqui chama Kipá. É o Kipá? É. Ela parece com palma, não é? Ela parece com palma. Sim. Você é Edésio? Eu estou vendo que o senhor está dando uma cavadinha aí. Eu estou dando uma cavadinha, porque a raiz dela é boa para a quintura. Como é, você é Edésio? É, boa para a quintura. A raiz... A raiz do Kipá, que é a treza. Essa raiz aí que o senhor está pegando, pega aí, pega aí. Aqui é a raiz do Kipá, para a quintura. Quintura? Quintura. Olha, se você estiver com inflamação na urina, você freve, faz o chá e bebe. O chá? O chá da raiz do Kipá. Da raiz do Kipá. É. Que ela é fresca. E a fruta, a fruta aqui, você tira a fruta e come. Entendeu? Se é doce, você come, esfrega na areia, tira o espinhozinho que tem e você descasca. Como a descasca palma, abre, come e come a fruta. Mas eu estou vendo, senhor Edésio, que esse Kipá aí não tem fruto. Já está velho. Ele vai, porque aqui não é tempo deles ainda. Mas que ele vai produzir fruta e ainda vai. Certo. Ele vai produzir, se é chover, eles começam a criar fruta. E o fruto do Kipá tem uns espinhos? Tem uns espinhos miúdos que a gente chega na areia para tirar o espinho, para ficar lisinho. Para a gente tirar o miolo, que é a massa, para comer. E é bom. Você come que é fresco. Pode comer o tanto que você quiser de fruta do Kipá. Que é fresco. E tem deles que é doce. Está vendo aí, gente? É a medicina popular. A raiz do Kipá serve para a quintura. Certo? Sigam-me no YouTube. Se inscreva. Acione o sininho. Vai na opção todas. Todos. Para receber. Toda vez que eu postar um vídeo. Se você se inscrever, você vai receber esse vídeo. E vai assistir, aprender com eles. Agora eu observo que muitas pessoas assistem os vídeos, mas não fazem a inscrição. Façam a inscrição para que o nosso canal no YouTube, ele cresça. E que as pessoas possam conhecer mais sobre a nossa região da Caatinga. A minha intenção com os vídeos é a intenção única de servir a população. De mostrar a população da Bahia, do Brasil e do mundo. A importância das plantas medicinais e outras coisas que eu posto no YouTube e no Facebook. Então, vá lá no meu canal e se inscreva. Não apenas assista ao vídeo. Você faça a sua inscrição para que o nosso canal cresça. E com isso, mais pessoas possam assistir os nossos vídeos. Você pode também compartilhar. Você pode comentar. Esse aqui é um quipá. Na nossa região é chamada de quipá. Parece com a palma farrageira. Mas na tua região, na região de outras pessoas, eu não sei como é o nome. Então, vamos compartilhar. Vamos trocar ideias lá no meu canal no YouTube, no Facebook. Talvez na tua região tenha outro nome. As plantas que eu mostro, às vezes em outra região, tem outro nome. Tem outras serventias. Vamos trocar ideia. Um abraço a todos. Você é Désio? Muito obrigado. De nada. Obrigado.